Olá lindinhas e lindinhas, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou professora da Alternativa X Estou aqui hoje para explicar para vocês um pouquinho sobre perímetro dando continuidade ao nosso curso de Geometria Plana Então vamos lá, o que é perímetro? Perímetro é soma de todos os lados de uma figura quando queremos calcular, por exemplo, o contorno, o entorno, a volta quando queremos cercar um terreno, por exemplo Então toda vez que a gente limita a figura, esse limite é determinado através do perímetro É a soma de todos os lados Bom, se eu sei que é a soma e se eu sei que estou falando de um contorno existem algumas palavrinhas que vão nos gerar o cálculo do perímetro Por exemplo, entorno, contorno, contornar, cercar, em volta E quando se trata de imagens como a circunferência, isso já muda um pouquinho Afinal de contas, a circunferência não tem lado, lado de comprimento Agora, como que a gente calcula já que não tem os lados para somar? Através de uma fórmula Fórmula S que vocês precisam começar a decorar A gente sabe a importância da fórmula para cada conteúdo E no caso do perímetro, a única fórmula que é muito simples e importante é a da circunferência Afinal de contas, as outras figuras não têm fórmula O comprimento da circunferência é calculado pela fórmula 2πr Nós até costumamos brincar que é 2 franceses Por quê? Porque πr é um nome muito comum na França Então, nós temos aí a forma 2πr É um produto bem simplesinho Onde envolvemos o número π A gente vai conhecer esse número π em outro vídeo mais para frente Mas que ele vem aí como curiosidade ao número irracional Bom, nos próximos vídeos veremos exercícios resolvidos Para que a gente entenda um pouquinho de como vamos somar todos os lados Ou aplicar a fórmula da circunferência para o cálculo de perímetro dentro de exercícios de vestibulares Ok? Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Se inscreva no nosso canal, não esqueça de assinar De assinar? Não, né? É ativar, meu amigo Jesus, isso é tão óbvio, né? Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Ai, meu nariz que eu sou bem na hora, que ótimo! Tá treinando o caminho, eu não preciso de você! Ela foi abduzida hoje, deu assim de... Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Nos acompanhe nas redes sociais, curta o nosso vídeo, não esqueça E também não deixe de se inscrever no nosso canal E ativar os sininhos para que todas as nossas novidades sejam informadas a você Ok? Nos acompanhe e beijos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!